Boa tarde, meu nome é Edilson Lucarmo, eu sou estudante do ICMC, do mestrado do MECAI. A minha apresentação vai ser sobre análise dos impactos das variáveis de renda, trabalho e educação sobre o IPM, que é o Índice de Pobreza Multidimensional. Os coautores são Diogo Silva Paranham e Jaqueline Silveira, sobre a orientação do professor Afonso Paiva Neto. O Índice de Pobreza Multidimensional é um índice que é um produto da incidência e intensidade da pobreza e varia entre 0 e 1. Então, quanto mais próximo de 1, mais próximo ele se encontra em situação de extrema pobreza. Então, a pobreza é uma questão muito importante, é uma questão social, que é caracterizada por diversos fatores, por exemplo, como a exclusão social, baixa escolaridade, falta de acesso a bem e a serviços, entre outros fatores. O indicador de pobreza multidimensional tem uma função principal, que é medir o grau de eficácia de ações no enfrentamento da pobreza por parte do poder público. Através das políticas públicas e desenvolvimento de programas sociais. Então, ele é uma métrica importante para avaliar de que forma os programas ações governamentais em relação ao combate da pobreza estão tendo êxito e resultados, os impactos. Então, é um conjunto de indicadores de dados, ele é composto, que analisa as múltiplas causas da pobreza e da sua reprodução. O tipo, a quantidade e relevância de privação das famílias atendidas, nas dimensões de educação, habitação, trabalho e renda e redes de serviços sócios assistenciais. E os vínculos de proteção social, de que forma as famílias têm acesso aos bens públicos, aos serviços sociais. Então, esse estudo, ele visa analisar esses fatores através de uma branca regional do estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem aproximadamente 645 municípios. E ver como essas variáveis de renda, escolaridade e emprego, impactam na questão do IPM. Para esse estudo, os dados foram coletados principalmente do Cade Único, que é o Cadastro Único, relacionado às famílias de baixa renda, pelo governo federal. Ele é importante, esse cadastro, porque ele fornece dados para planejamento de políticas públicas. O primeiro passo, através das bases das informações coletadas do Cade Único, é a parte do pré-processamento dos dados. Fazer uma análise descritiva, bivariada dos dados, uma análise estatística, para ver o impacto dessas variáveis. Aí, foi necessário colocar o rótulo das colônias categóricas, fazer uma referência, saber as fotos de informações, inserir esses dados de forma manual, fazer essa análise descritiva, analisar os dados faltantes, nulos, a formatação, normalização, padronização, e fazer uma exploração inicial dos dados, do comportamento, principalmente os dados do Cade Único de Renda, Trabalho e Escolaridade, dentro do território, para verificar essa correlação com o índice de pobreza multidimensional. Então, é muito importante ver o comportamento do dado no território, como essa relação no território é muito importante. Aí, foi feita também uma demonstração gráfica das informações, então, usou, assim, splots, histogramas, distribuições, análise de distribuições cutose, obliquite, análise bivariada, multivariada, correlações, o mapa, principalmente para as variáveis numéricas, gráficos de dispersão e análise de variáveis categóricas. também foi feito o último de regressão, né, para verificar a variabilidade em relação ao IPM, né, então, essa parte básica era importante, né, em relação à análise de dados, né, desse estudo, né, da organização, como os dados se comportam, como eles estão estruturados. Então, uma despresa analisada foi a variável de renda familiar, né, então, é que foi constatado, é, dentro dos dados cardíunicos, que uma boa parte das famílias têm uma renda familiar de até 1.500 reais, né, aí, se você for analisar a quantidade de membros familiares, né, que gira em torno de três pessoas por família, você tem uma faixa de renda aí, per capita, até 500 reais, então, ó, é uma baixa renda, né, Então, esses dados foram extraídos da Fundação SEAD, né, então, essas pessoas se encontram numa situação de pobreza. Caso tenha mais de três pessoas na composição familiar, né, então, aí, as pessoas podem estar numa situação de extrema vulnerabilidade, né. Então, é muito importante essa análise, né, essa composição de familiar, pra verificar, né, onde a pessoa está na pobreza ou extrema pobreza. Segundo a Fundação SEAD, existem cerca de 4.245.827 famílias cadastradas no Cardíneo, no estado de São Paulo. E cerca de 10.766.777 pessoas no Cardíneo, né, então, esses dados são de referência do fevereiro de 2020. Então, através desses dados, você tem uma média aí de três pessoas por núcleo familiar, né. E aí, olhando a questão da renda, você vai encontrar 1.448.024 famílias, com renda per capita de até 178 reais, né. Então, isso aí, se você fizer a multiplicação por número de pessoas, seria 4.300.000 pessoas em situação de extrema pobreza no estado de São Paulo. Então, isso é uma... perto de uma população de 44 bilhões, então, você tem aí um torno de 10% de pessoas, né, em situação de extrema pobreza no estado de São Paulo. Então, esse número, assim, ele é muito impactante. Porque o estado de São Paulo é um dos estados mais ricos da federação, né. Então, isso, ele trata um grave problema social de exclusão e desigualdade, né, e que precisa, né, esse olhado pela sociedade, pela gestão pública, né. E observar uma questão também, né, que perpassa também pela questão do trabalho, né. A renumeração foi observada dentro do Cade Único, que a maioria dos valores, né, recebe até 200 reais por pessoa, né. Então, aí já se encontra numa faixa de extrema pobreza, né, muito baixa, né, 200 reais por pessoa em relação ao trabalho, a renumeração, né. Então, isso que acaba impactando significativamente na composição do IPM, né, então, a renda é um marcador muito importante, né. Enquanto menor a renda, maior tende a ser o IPM. Aí vai ser um maior nível de exclusão social. Ao analisar a varia da educação, né, a maioria está entre ensino fundamental e médio, né, então, isso tem escolas públicas, né. Então, isso também acaba impactando muito, né, na questão da possibilidade de ascensão social e de melhor a renumeração. A educação é muito, muito importante, né, na questão do combate à pobreza e exclusão, né. Então, aí você tem aí, né, olhando aí, mais ou menos, muitas pessoas que estão, assim, bem abaixo, né, estão com um quinto do salário mínimo, né, é, recebendo, né, esse rendimento aí, esse rendimento mensal. Então, isso é um grande alerta para o site de São Paulo, né. Você tem até 4 milhões de pessoas nessa faixa aí. Então, os próximos passos é aprofundar como o IPM confira em termos locais e regionais de estado de São Paulo, né. Então, eles podem usar também o georreferenciamento, usar séries históricas, né, técnicas de rede neurais, né, e ver como que funciona, né, essa questão, dessa dinâmica, né, esse processo de exclusão e vulnerabilidade social, né. Então, esses dados são fundamentais para um diagnóstico social, né, para avaliação, monitoramento de políticas públicas e fornecer, né, também, a subsídia, dados para ações estratégicas na gestão da assistência social, né, no combate ao sistema à pobreza. Então, aqui mostra a importância, né, do uso da estatística, da matemática, da ciência de dados da assistência artificial na área da assistência social. Então, esse é um recurso muito importante, né.